Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a Kamala Harris, que tudo indica será mesmo a indicada pelo Partido Democrata lá nos Estados Unidos. O Biden, ao sair e a endossar a candidatura dela, praticamente sacramentou isso. Vários dos outros democratas que poderiam concorrer contra ela na Convenção Democrata em 19 de agosto, já declararam apoio a ela. O Gavin Newsom ainda não, o Big Mike e Hillary Clinton também não, mas tudo indica que vai ser a Kamala Harris mesmo. Já está a esquerda aqui no Brasil comemorando, dizendo que vai ganhar do Trump porque ele é uma mulher negra, não sei o que lá e coisa e tal, apesar de que ela já deixou claro que não é negra, ela é descendente de indianos. Mas, de qualquer forma, isso para esse pessoal, como é narrativa, narrativa é narrativa, não tem problema. Enfim, vamos falar sobre a Kamala Harris, principalmente um outro aspecto importante, aliás, dois aspectos. Primeiro, esse é o terceiro golpe que o Partido Democrata dá nas convenções, nas primárias do partido. Para você ver que o partido que supostamente defende a democracia, adora golpe. E outra coisa é a questão de que a Kamala Harris é uma Dilma, ela fala muita merda, vai ser muito engraçado esse tipo de coisa. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por José Souza. Pirim, 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 alguém ligou para mim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o pessoal da esquerda já está animado já aqui, olha só. Uma coisa que eu acho importante é que às vezes nos Estados Unidos também as pessoas sempre pensam, sem querer, nos Estados Unidos real como homem branco. Quando nos Estados Unidos real não é só o homem branco, não é mais o homem branco, apenas ela que tem aquele estereótipo do americano. Ela é americana. Meus filhos... Caramba, né? Que coisa. Ou seja, o critério dele é porque ela é uma mulher negra, então ela vai ganhar e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, o ponto é esse, vários dos supostos adversários dela que poderiam desafiar ela na convenção democrata já pularam fora, já declararam apoio para ela, então deve ser ela mesmo a candidata, né? E daí, olha só, o pessoal está falando abertamente lá nos Estados Unidos que foi um golpe, né? Foi um golpe isso. A verdade é que essa saída do Biden está mais do que na cara que o Biden não queria desistir. ele foi forçado a desistir por um monte de gente dentro do partido democrata, né? Então, o curioso é isso. Os democratas que, em tese, se vendem lá nos Estados Unidos como defensores da democracia, estão fazendo igual a cartinha da democracia aqui do Brasil. O pessoal que se diz defender a democracia ama ditadura, ama os métodos ditatoriais, né? Por quê? Porque está morrendo, porque tem as ideias velhas, porque ninguém não conquista mais corações e mentes das pessoas, só a elite aristocrática socialista que gosta desse pessoal, eles estão morrendo e nessa morte começam a apelar para a ditadura, para a violência e coisa e tal, né? Ou seja, os defensores da democracia fizeram um golpe lá no partido democrata e colocaram a Kamala Harris. Isso tudo indica que foi isso. E não foi o primeiro golpe. Como o pessoal está lembrando, este ano ainda teve o golpe contra o RFK. O Robert F. Kennedy Jr., que era um candidato dos democratas também, que queria desafiar o Joe Biden. Aí sabe o que os democratas falaram? Não, o RFK não pode não, não vai poder concorrer contra o Biden nas primárias democratas. E mudaram 60 regras das primárias democratas de forma que o Joe Biden não pudesse ser ameaçado por ninguém. Teve uns dois ou três outros democratas que entraram na disputa contra o Joe Biden, mas eram pessoas sem significância, acabaram perdendo. Ou seja, os democratas deram dois golpes só nessa primária democrata deste ano, né? Primeiro, tiraram o Robert Jr., Robert Kennedy Jr., que poderia fazer sombra ao Joe Biden, acabaram forçando o Joe Biden a ser o candidato democrata, só para depois forçar o Joe Biden a deixar de ser o candidato democrata. E aí, claramente, o que eles fizeram nessa história toda foi forçar o candidato que eles queriam. Eles queriam a Kamala Harris, aparentemente é isso que vai acontecer. Eu ainda não estou convencido disso não, tá? Eu ainda acho que eles estão fazendo um balão de ensaio com a Kamala Harris até a convenção democrata, dependendo do que acontecer nos próximos dias, porque a convenção democrata é daqui a um mês, né? É final de agosto. Dependendo do que acontecer nos próximos dias, pode ser que eles saquem ela também. Olha, para quem já deu dois golpes, por que não dar três, né? Aliás, para quem já deu três golpes, porque a verdade é que teve o golpe da Hillary Clinton também contra o Bernie Sanders lá em 2016. Para quem não lembra, lá em 2016, na eleição que a Hillary Clinton acabou perdendo para o Trump, o Bernie Sanders era o grande favorito. Chegou a ganhar as primeiras primárias dos democratas, estava muito bem. Aí o que os democratas fizeram? Mudaram as regras do jogo todas para forçar Hillary Clinton como candidata lá em 2016. É verdade, em 2020 não teve nada muito absurdo em termos de golpe. De fato, o Joe Biden acabou sendo eleito, né? Porque era meio que o desespero dos democratas. Precisavam de alguém democrata de centro, né? O Joe Biden acabou ganhando. Então 2020 não teve golpe. Mas teve em 2016 e teve dois agora em 2024. E talvez a gente tenha mais um. Então, para quem já deu três golpes, o que adianta dar o quarto, né? É o que eu falo, é o desespero desse pessoal. E eu digo isso porque, cara, a Kamala Harris, ela é muito burra. Olha só essas frases da Kamala Harris aqui. É nível Dilma, cara. É a Dilma de novo aqui. Olha só, esse aqui foi uma... Esse cara aqui é um libertário que separou algumas das falas da Kamala Harris. É tanta coisa que eu não vou conseguir falar todas aqui não, tá? Mas olha só, essa primeira aqui, ela tinha acabado de descobrir Diagrama de Venn. Olha só. Diagrama de Venn, que ela está dizendo que é os três círculos, né? Realmente, Diagrama de Venn muitas vezes é tratado como três círculos. Mas quem estudou Diagrama de Venn sabe que não é os três círculos. Os três círculos é um Diagrama de Venn possível. Você tem Diagrama de Venn com quatro círculos, com cinco círculos, com oito círculos. Tem Diagrama de Venn com qualquer número de... Até Diagrama de Venn com um círculo só é um Diagrama de Venn, não deixa de ser, né? Diagrama de Venn é uma forma de você estabelecer todo o universo de possibilidades e aí você tratar aquelas possibilidades, ressaltar aquelas possibilidades que interessam, né? Aquelas probabilidades que interessam, né? Então tem de quatro círculos, tem de três círculos, tem de vários círculos e coisa e tal. Mas ela aparentemente aprendeu Diagrama de Venn com um Diagrama de três círculos e aí tá toda empolgada com essa história aqui, né? A cobertura da televisão que aconteceu ontem, mas não falou a causa. Então a gente tem que tomar a decisão com base nas coisas que a gente viu e não viu, mas que aconteceram. É Dilma, é material Dilma, cara. É pura Dilma de novo, cara. Mais limitado que a gente... As coisas que a gente viu ou não viu, mas que aconteceram, mas limitados com o que a gente viu. É muito Dilma, cara. Nós temos que buscar em todos os momentos do tempo, mas neste momento do tempo, ressaltar o momento do tempo que a gente existe, né? Caraca, eu fico imaginando, ela se acha muito filósofa falando essas coisas, né? Pô, que besteira, que coisa sem lógica isso, né? O cara faz a pergunta pra ela. Olha só, seis oficiais escreveram uma carta pedindo que o governo mude alguma política e coisa e tal, né? E está na hora de mudar isso? Ela fala, não, a hora é agora e é o tempo todo de continuar fazendo o que a gente vem fazendo mesmo. Não vamos ganhar, ninguém vai ganhar nem vai perder, vamos todos perder. E quando a gente alcançar a meta, a gente vai deixar a meta em aberto. Mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta, né? Cara, é a Dilma, bicho. A Dilma voltou, encarnou. Todo dia é dia da gente concordar, né? Muito lindo isso. Eu posso imaginar o que pode ser e ser desabordado pelo que foi. Você sabe? O que pode ser desabordado pelo que foi? O que pode ser desabordado pelo que foi? O que pode ser desabordado pelo que foi? O que pode ser? É a palavra preferida dela, a frase preferida. Não, as coisas que podem vir a acontecer sem influência do que já aconteceu, do que aconteceu no passado. Ela repete isso o tempo todo na fala dela. Essa aqui é a clássica dela que esteve na fronteira, olha só. Nós vamos para a fronteira, nós estivemos na fronteira. Eu estava falando sobre a questão da imigração lá nos Estados Unidos. Essa coisa toda sobre a fronteira, nós estivemos na fronteira. Nós estivemos na fronteira. Você não estive na fronteira. Aí ele fala, não, você não esteve na fronteira. Aí ela. E eu também não estive na Europa. Dilma, cara. A Dilma voltou, cara. É muito engraçado. Porque quando nós pensamos sobre a força da nossa democracia, eu acho que há uma dualidade na natureza da democracia. Quando ela é intacta, oh, é tão forte. Ela está falando sobre a democracia americana, que é muito forte. que garante os nossos direitos e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo, é muito frágil. Se o Trump ganhar, acaba a democracia e coisa e tal. Caramba, é impressionante, né? A mesma coisa que falou o Lula aqui, né? Que não pode. O Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, o Lula entrou. Cadê a ameaça à democracia no Brasil? Mas se falar com a esquerda, não porque ameaça à democracia, porque a democracia está acabando e não sei o que lá. Eu vou te falar um negócio. Ou seja, a Kamala Harris é a Dilma. A Dilma piorada. Mas tem os detalhes aqui. O pessoal fala que, além disso, tem muita coisa contra ela, né? Ela criou um fundo para a fiança do pessoal que quebrou as cidades nos protestos de 2020. Lembra? Dos protestos que eram mais pacíficos, né? Meio foguentos, mais pacíficos. Lembra aquele pessoal do George Floyd que quebrou um monte de cidades lá nos Estados Unidos? Ela criou um fundo para fazer fiança desse pessoal. Ela apoiou duas proposições na Califórnia que tornaram muito difícil os policiais, além de ter aprovado o no-cash bail, ou seja, fiança sem dinheiro. O cara é liberado sem pagar nada, né? E ela também disse que foi resolver o problema da fronteira, da imigração, e disse que não, que não vou fazer nada sobre isso, né? Enfim, ela é ainda mais à esquerda do que o Joe Biden. E isso é o ponto que vai afastar muitos eleitores americanos dela. O Joe Biden teve muito voto em 2020 exatamente porque era, embora fosse um democrata, ele era mais do centro, né? A Kamala Harris não. A Kamala Harris, meu amigo, é material Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.